Vamos, Chaves! Presidente! Presente! Isso! Vamos! Vá até a lousa! Apague! Apaga também o Nhonho? Olha ele! Olha ele! Tá! Chega! Chaves, apague o Nhonho também! Digo, o círculo! Olha ele! Olha ele! Calma, Nhonho! Calma! Senta aí! Puxa vida! Será que você não aguenta uma brincadeira? Apaga o seu Madruga também? Tu tá mozão aí, ô filho da Cruz? Fala galer! Passando aqui pra avisar que eu criei um canal secundário E nele eu vou estar mostrando minha cara, fazendo vídeo, isso mesmo Lá no meu canal secundário, você vai encontrar vídeos assim Se a pessoa, ela se sente tão à vontade de ser tão especialista E falar o que as pessoas fazem ou não fazem Cara, por que elas não estão numa situação melhor que a minha? Tá merda O Paulo Muzi realmente mandou essa Por o Capitão Pátria e falou Eu sou melhor Eu sou melhor Também a gente vai ver a maravilha do que é o marketing Porque o marketing você sabe né Marketing é arte de fazer você comprar o que você não precisa Com dinheiro que você não tem E que a princípio você nem queria Viva o marketing né E digo mais Se você comentar a hashtag linguiça Nos comentários do último vídeo que tiver sido postado lá no meu canal secundário Eu vou Eu vou Selecionar três comentários aleatórios Pra aparecer no começo do meu próximo vídeo que eu postar lá Olha só Que isso As três melhores linguiças vão aparecer no começo do próximo vídeo que eu postar lá Olha só Quem sabe a sua linguiça não aparece também né Na telona do vídeo aparecendo lá a sua linguiça Recado dado É isso irmão Pois é Xavi Como eu estava dizendo Eu fui campeão de boliche quando era moço E ainda se lembra Diga Xavi quantos anos acha que tem Cinquenta Exato Se pensar bem cinquenta não é muito O que acontece é que Escutem Que você sabia que eu tinha exatamente cinquenta anos Porque o padeiro da esquina tem vinte e cinco e é meio burro O que vocês querem responder as perguntas Você quer responder Disse algo de errado Digamos que não tenha sido extinguido por ser muito estudiosa Pois eu quero lhe demonstrar que o senhor está enganado Estupendo Vamos ver Você sabe o que estudam as ciências naturais Não Você disse que queria me demonstrar que eu estava enganado Sim Pois queria responder corretamente O senhor viu como o senhor estava enganado O que aconteceu com o termômetro? Não fui eu hein Mas é claro que não Mas alguém deve ter lhe comprado Não é Xavi Pois sim E você não pensa em fazer nada a respeito Pois não E agora eu tenho que comprar outro termómetro Pois sim Porque você é que não vai comprar Pois não Porque eu sou um imbecil que sai pagando tudo Pois sim E vou leiteiro Chegou dançando Vou cantando É leite Não me diga que agora o senhor vê de leite Sim, digo que sim Só que temporariamente Não é até que volte o outro que está viajando Mas enquanto está de férias eu substituo Você fala como se fosse emprego de muita categoria Não tem trabalho ruim senhora Ruim tem que trabalhar Já chega, tá? Vim buscar o dinheiro do aluguel Já estamos no dia primeiro Já estamos no dia 6 Ah, então ainda faltam 24 dias Sim, para completar o mês seguinte e os 14 anteriores O senhor está contando também esse, senhor Barriga? Olha, seu Madruga Eu já cansei de vir cobrar o aluguel Pois não venha E descanse Essa é a posição Assim, assim Não se mova Assim Não respire Assim Lá vai Lá vai agora, um momento Não se mova Godine Oh, Tiquinho Você ainda não sabe A carne de burro não é transparente Ah, bom, depende Se for um burro assim bem magrinho Pode até ficar bem transparente O que faz? Eu não entendo inglês Para aprender uma língua estrangeira Primeiro você tem que estudar a anatomia Anatomia? Olha, papai, a anatomia não é o que estuda as partes do corpo? E a língua não faz parte do corpo? Ah, agora Agora sim Vamos lá, Godinzinho Onde está o Godine? Se cansou de ficar aqui e se mandou E agora quem vai me pagar o que o Godine Ia gastar com a foto que eu ia tirar? Bom, isso eu não sei Mas pode tirar uma foto de mim Vai estourar a câmera Deixe tudo bem limpinho, hein? Cuidado Que bonito, não? O que foi? Por que deixou aí essa caixa de garrafas? E eu deixei essa... Podia ter me matado Não tenho tanta sorte O que foi? Ai, mas como é que foi? Você me assustou A senhora nunca se olhou no espelho? Aconteceu alguma coisa, dona Clotilde? A mim, por quê? Bom, não sei, mas... Eu não gostei nada da sua cara Pois então empatamos Porque a senhora me parece horrível Rapaziada Lembrando vocês aí, né? Pra passar lá no meu canal secundário Que eu falei lá no comecinho do vídeo Vou tá aparecendo lá Mostrando meu rosto Fazendo vlogs E não custa lembrar, né? Não custa lembrar Se você comentar linguiça No último vídeo que tiver postado Lá no meu canal secundário No próximo vídeo que eu postar Eu vou selecionar aleatoriamente Três das melhores linguiças Três das melhores linguiças Pra aparecer No começo do próximo vídeo que eu fizer Já imaginou A sua linguiça No começo do meu vídeo? Olha só Que legal Olha só que bacana Bom, é isso aí, mano Bora voltar pro vídeo Kiko Vamos jogar futebol? Primeiro se cumprimenta, né? Bom dia, Kiko Vamos jogar futebol? Não, eu não Professor Girafales Será que não tá vendo? Se você estivesse cego Pra não ver o semelhante coisa O que o Kiko quis dizer É que você deve me dizer Bom dia, criatura Bom dia, criatura Quem é bruxão? Além da senhora? Quê? Não, eu acho que a dona Clotilde Não é bruxa, não Ah, que bom Está ouvindo isso, Chiquinha Digo que é uma bruxa Não é É sim Não, não, não Não, não, não Deixe, Chaves Pode deixar Há pessoas com as quais Não vale a pena discutir Sim Claro, porque se fosse bruxa Já teria feito uma mágica Pra se transformar Numa mulher jovem Acabou Não, não Não, não Tchau, tchau.